O que é o GeoSampa? São imagens com excelente resolução espacial, com 12 centímetros. Você pode baixar essas imagens tanto em formato RGB, que a gente chama de composição falsa cor, que é como o olho humano enxerga as cores no espectro visível, e também em formato de infravermelho, para você destacar a vegetação. Então aqui você pode ver a articulação da imagem. Cada imagem tem uma quadrícula. Então a articulação é o mosaico da imagem. Então você vem aqui em camadas, vem a articulação, aqui ó, ortofotos. Olha que legal. Cada quadrícula é uma imagem. E como que você faz o download? Vamos lá. Vou escolher aqui um lugar, que eu já estou mais ou menos familiarizado, que é a zona oeste. Então aqui nós temos o rio Tietê, aqui nós temos o rio Pinheiros, aqui a Lapa. Vamos pegar aqui mais ou menos o Parque Antártica. Tá? Aqui ó. Tá aqui ó. Certo? Do Palmeiras. Então, vamos baixar essa imagem aqui ó. Como é que faz? Você vai vir aqui ó. Vai clicar aqui na lupa, tá? Na lupa. Vem aqui ó. Download. Escolhe aqui ó. Vai ter dois tipos, o ortofotos 2017 RGB, que é essa imagem aqui. E a IRGB, que é infravermelho, né? IR quer dizer infrared. Então eu vou escolher aqui ó. RGB normal. Selecionar. Clica aqui. Ó, ele vai selecionar. Faz o download. Ó. Vai ter na escala 1 para 1000. Zipado. Clica. Ó. Ele vai fazer o download, certo? Fecha o painel. Vem aqui ó. Agora eu vou escolher a infrared. Selecionar. Ó. Download. Então, ó. Baixando as duas, tá? Beleza. Então aqui ó. O que eu vou fazer? Eu vou... Vou extrair as duas. Vou extrair. Peraí. Fiz caca. Vou extrair a primeira. E vou extrair a segunda. Certo? Quando você abre o arquivo. Você vai ter aqui ó. O formato JP2. Que é a imagem propriamente dita. E o formato JGW. Que é o arquivo de projeção. Do georreferenciamento da imagem. Então. O arquivo Windows normal. Não consegue ler esse arquivo. Essa imagem. Você precisa ter um arquivo específico. Como Photoshop. Ou um editor de imagem. Tá? Então ó. Qualquer programa siga e lê. Essa é o formato JP2. Então. No QGIS por exemplo. Você vem aqui ó. Que a gente já conhece né. Vou abrir a normal. JP2. Ó. Faço a cor. E aí você vai pegar. Tá? Infra vermelho. Olha que legal. Tá? Então ó. Você consegue destacar ó. A vegetação. Ela fica vermelha. Ela fica avermelhada. Olha que. Olha por exemplo ó. Aqui tem na verdade o. A cobertura. Tá? Mas por exemplo ó. Essa grama que tem aqui. É grama sintética. Por quê? Se fosse no vermelho. Ficaria vermelho. A vegetação. Tá vendo? Mas como a grama é sintética. Ela fica verde. Tá? Ó. A resolução é perfeita. Dá até para ler a letra. Aliás parque. Se você pegar aqui. E dar um zoom. Você consegue ver até os carros andando. É uma imagem com excelente resolução. Ó. Você consegue ver até as motos. Tá vendo? Os postes. Se você clicar com o botão direito aqui ó. Propriedades. E vir aqui ó. Ó. 12 centímetros. Você pode medir também. Dá um zoom até ficar pixelado. Clica aqui ó. Na régua. Clica de um ponto até outro. Ele vai te informar. Tá vendo? 12 centímetros. 0,12 metros. No CAD também dá para. Dá para. Dá para. Adicionar. Pelo comando. Comando. MAP INSERT. Só tem que ser no AutoCAD civil. No AutoCAD normal não dá certo. Tá? Então você vai dar o comando. MAP INSERT. Ele vai adicionar na coordenada certinho. Então aqui ó. Deixa eu abrir um pouco. Tá um pouco lento. Ó. Então você vai dar o comando. Você vai configurar as unidades. Né? Units. Sem medidas. Dá um OK. E dá o comando. MAP. INSERT. Então. Vem aqui em downloads. Vou escolher a normal. Dá um abrir. E aí dá um OK. Olha só. Certo? Ele já insere na coordenada. Já está em coordenada o TM Circas 2000. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá para fazer bastante estudo com isso. E até a próxima dica do Geo Sampo. Tá?